Me lembro bem do dia que Deus me chamou Me tirou dos palcos e me libertou Me dando a voz para cantar calmas tristes Eu agradeço a Deus por tudo que Ele me fez Me dando nova vida Tudo posso naquele que me fortalece Eu canto pra Deus Eu vivo pra Deus E nada vai impedir meu louvor Quando triste aqui eu estou Eu canto pra Deus Eu vivo pra Deus E nada vai impedir meu louvor Quando triste aqui eu estou Eu canto pra Deus Me lembro bem do dia que Deus me chamou Me tirou dos palcos e me libertou Me dando a voz para cantar calmas tristes Eu agradeço a Deus por tudo que Ele me fez Me dando nova vida Tudo posso naquele que me fortalece Eu canto pra Deus Eu vivo pra Deus Eu vivo pra Deus Nada vai impedir meu louvor Quando triste aqui eu estou Quando triste aqui eu estou Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus Eu pieri um abraço